Nós temos vários modelos, vários exemplos. No consultório mesmo eu tenho vários pacientes que relatam uma determinada perda gradativa de memória, processos no corpo de muito cansaço, de fadiga constante, outros elementos mais advindos do próprio medo, como eu já disse, muitas pessoas com síndrome do pânico, com uma ansiedade generalizada. Então vários sintomas têm tomado conta da condição pós-Covid que nós presenciamos ali. Então essa condição, eu mesma, eu tive Covid já faz mais ou menos uns dois meses e eu senti na minha condição de pós-Covid uma condição meio complicada em termos de me lembrar de certas coisas, principalmente na minha função. Então eu vivenciei tudo isso para que eu não ficasse angustiada, para que eu não ficasse perdida, desconectada, sofrendo. Qual meu recurso? Voltar-me para mim, respirar a cada momento, trazer a plena atenção, aquietar o meu sistema, acalmar a minha mente e dali prosseguir novamente. Então é um redescobrir-se a todo momento, é uma condição de nós estarmos buscando cada vez mais essa intenção de estarmos nos regulando. Por nós mesmos, porque não tem ninguém que faça isso por nós.